Então, ela tá arrebentando, né? Não, tem pergunta lá. Eu tenho. Glenda, o que você achou da MP do futebol? Que ela vai ser analisada agora pelo Congresso, né? O que você achou? Não, mas parece que já perdeu aí, né? Parece que já não foi, né? Não, não foi, mas ele não deixou mais dois meses? Não é dia 18? É, eu não sei. Eu acabei de ver aqui, eu tava lendo aqui. Acabei de ver essa história que parece que caiu. Não sei se ele vai deixar, vai prorrogar por mais dois meses. Você gostou disso aí? Você achou que não tem nada a ver? Você achou que é melhor, você com a tua experiência esportiva, você achou que é melhor pros clubes? O que você achou? Cara, eu acho que a gente tá passando por um movimento que é um movimento mundial, sabe? Então, é difícil isso, porque ao mesmo tempo, se você parar pra pensar, eu acho que você tem vários lados aí dessa história, né? Você tem o lado de quem tem direito, né? Que tem os direitos. Você tem o lado de quem pagou aqueles direitos e pagou uma certa exclusividade. Certa não, pagou a exclusividade e perde a exclusividade. Você também tem o lado dos clubes que é quem banca aquela história toda, né? São aqueles jogadores, é aquela camisa que tá em campo. Então, acho que você... É muito difícil agora eu chegar pra você e falar eu sou muito justa, eu sempre gosto de ser muito justa com relação a isso. Então, você tem que... É uma discussão que vai começar e vai piorar cada vez mais, né? Porque eu acho que essa tensão, ela existe. Porque quando envolve dinheiro, a tensão sempre cresce. E a gente tem que ter bom senso agora pra entender esse movimento. Pra entender a posição dos clubes. Mas agora você, Glenda, nessa tua... Desculpe. Você agora, nessa tua versão independente e tal, você diria que ela é mais positiva, mais negativa para os... Eu acho que é sempre positivo. Eu acho que é sempre positivo. Eu acho que esse tipo de discussão... O mundo todo tá ficando mais independente, né? As pessoas estão mais independentes. Eu falo... Quando eu falo o mundo todo, eu falo assim... Eu não procurei a minha independência. Você tá procurando a sua independência de poder escolher, poder tomar decisões. E os clubes também têm esse poder e vão ter cada vez mais, né? Cada clube agora já tem, com o crescimento das plataformas digitais, a gente vê todas essas pesquisas aí de crescimento de plataforma digital, com os canais no YouTube... Então você quer dizer que é inevitável. Isso é uma onda que não tem como voltar. Não tem como voltar. Eu acho que a questão de direitos esportivos... Eu acho que a questão de direitos esportivos vai ter um movimento muito grande, vai ter uma mudança muito grande no formato de distribuição desses direitos esportivos, no formato... Na questão da exclusividade também, eu acho que vai ter uma mudança muito grande nisso. Por quê? Porque os clubes estão cada vez mais televisivos, né? Com o seu canal, tem a Flá TV, tem o Timão TV, tem o Santos TV, tem... Então, assim, isso...